e continuando nossa aula explicar para vocês é muito importante vocês terem uma morsa desse tipo aqui ó ela é giratória ok aí tem aqui a parte para aprender para não girar mais para ela ficar fixa é importante nós vamos usar numa aula eu disse para tomar cuidado né principalmente na aula de ótica com esta parte aqui da morsa normalmente utilizamos flanela para não riscar o equipamento ou uma cantoneira de alumínio eu gosto mais do pano mesmo a cantoneira de alumínio nas partes plásticas quando eu tenho que prender alguma peça dessa plástica ela risca um pouco já flanela ou pano comum você põe várias dobras aqui né que na hora do apeto isso aqui vocês podem observar que ela é meia dentada isso ocasiona é riscos né na parte tanto na parte plástica quanto na parte metálica até no aço mesmo ele deixa algumas ranhuras então não aconselho sempre proteger o equipamento para evitar qualquer tipo de reclamação do cliente